Na madrugada de ontem, um ladrão invadiu uma gráfica. Bandido, safado, pilantra. Isso foi lá na Vila Maria, viu? E a onda de crimes agora no centro da cidade, viu? O bicho tá pegando, meu povo. Tá feio o negócio, hein? Bandidagem tá sentindo a vontade, tá achando que é festa agora, né? Os comerciantes não aguentam mais. Deixa eu conversar sobre essa situação com a minha querida Daya Oliveira. Daya, com você, minha querida patrulheira. Oi, Rude. Olha, você disse bem, viu? Eles estão se sentindo muito à vontade, mas a gente tem fé, a gente sabe que isso vai acabar, não vai durar muito tempo, não, porque a polícia militar trabalha e trabalha muito bem. É que a gente sabe que fiscalizar uma cidade do tamanho de Três Lagoas realmente exige, né? Um trabalho mais intenso e a gente sabe que a polícia faz esse trabalho. Rude, partiram do centro da cidade, porque a gente tá vendo a onda de crimes, né? Comércios sendo furtados pela madrugada, começo de noite e agora foram pra comércios, estabelecimentos comerciais nos bairros. Foi lá na Vila Maria uma gráfica. O ladrão invadiu, ele arrombou a fechadura e conseguiu entrar no escritório da gráfica. Ao lado fica a propriedade do dono e o dono só percebeu que a gráfica teria sido invadida quando o cachorro ao lado, né? Da casa ao lado começou a latir e latir muito. Só que nesse tempo já tinha dado tempo do ladrão entrar no escritório da gráfica e roubar 150 reais que tinha lá no caixa. Quando o proprietário, dono da casa, né? E proprietário da gráfica levantou, ele fugiu na mesma hora, estava com uma mochila onde ele colocou o dinheiro, né? Pulou o portão, fugiu e ele imediatamente chamou os policiais. Ele até tem as imagens, né? Que a câmera de segurança do próprio estabelecimento filmou. Só que as imagens muito distorcidas, muito escuras, então não foi possível. Ficou muito difícil fazer a identificação e ter a visibilidade, né? Da pessoa que fez, que entrou nesta gráfica. Então, Rude, mas os policiais, né? A gente sabe que consegue fazer as comparações, até mesmo, para saber se a pessoa que cometeu o crime neste local ontem, por volta das quatro da madrugada, é o mesmo, ou até mesmo o parceiro, faz parte aí de uma quadrilha, né? Que também pratica essa onda de furtos lá no centro. A gente sabe que a polícia trabalha rápido e esperamos que, em breve, encontre para que ele pare, né? De extorquir pessoas que acordam todos os dias pela manhã para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia, né? E isso acabe logo. Eu volto com você aí no estúdio. Valeu!